Olá, servidor. O Tribunal criou o Programa de Saúde do Homem para que você entenda sobre as ações preventivas na sua saúde. Algumas informações são valiosas para que você evite problemas no presente e no futuro. Eu conversei com o urologista Romero Malouco e gostaria de convidar você a participar para que possa esclarecer suas dúvidas sobre a saúde do homem. Na primeira parte da entrevista, nós falamos sobre a importância da prevenção e fatores de risco. Acompanhe. Olá, estamos iniciando o Programa de Promoção à Saúde do Homem do STJ. que envolve ações preventivas das doenças prostáticas e outras alterações da sexualidade masculina. O servidor, a partir de 45 anos, será convidado a participar através de um comunicado que será enviado para o seu e-mail. A ação foi programada para acontecer de acordo com o mês de aniversário do servidor. Para esclarecer algumas dúvidas sobre a saúde do homem, eu convidei hoje o Dr. Romulo Marouco. Dr. Romulo, gostaríamos de saber da importância das ações de campanhas preventivas no que se refere às doenças relacionadas à próstata ou a qualquer patologia relacionada à sexualidade ou à saúde do homem. Boa parte dos problemas de saúde dos homens, e eles se intensificam a partir dos 45 anos de idade, eles se tornam mais comuns, eles podem ser, se não prevenidos, ou pelo menos ser tratados muito precocemente, o que aumenta a chance de bom resultado dos tratamentos, com programas de prevenção. Então, levando boa informação, informação de qualidade para os homens, a gente acredita que pode influenciar, inclusive, nas estatísticas. Os homens ainda vivem, em média, menos de sete anos do que as mulheres. E, às vezes, até de problemas de saúde que não são tão complexos e tão graves como o que as mulheres têm. Mesmo assim, acabam vivendo menos. Um dos fatores que pode ser importante em relação a isso é o fato do homem, às vezes, demorar muito para tratar algum problema de saúde, ou postergar muito a procura do serviço médico para tratar. O senhor tocou num assunto que é muito importante, que é quanto à resistência do homem a querer participar dessas ações, principalmente quando toca referente às ações de saúde da sua sexualidade, das doenças relacionadas à próstata, pelo estigma e pelos erros conceituais que existem nessas ações preventivas. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa resistência do homem, essa cultura de resistência do homem a esse tipo de investigação. Essa resistência, se ela for grande, ela interfere porque vai demorar a procura ou mesmo até acesso ao tratamento e isso vai retardar o tratamento e o diagnóstico. A gente tem exemplo bem claro disso em relação às doenças da próstata, que quanto mais cedo forem detectadas e mais cedo tratadas, maior é a chance de cura. As doenças prostáticas, elas têm a chance de cura acima de 90%. São poucas as doenças, o senhor sabe também, que são poucas as doenças na medicina que têm chance de acima de 90% de cura. Se a pessoa posterga muito o momento do tratamento, já não tem esses mesmos resultados. Você comentou uma coisa importante relacionada aos riscos. Que riscos favorecem, são fatores que favorecem as doenças relacionadas, não só ao câncer de próstata, mas também a outras patologias. O câncer da próstata é o segundo câncer mais comum no homem, depois do câncer cutâneo, do câncer de pele. Quando a gente considera os homens que fumam também, o cigarro muda um pouco isso, porque aí a estatística passa a ser também bastante prevalente o câncer de pulmão e os câncer ligados ao cigarro. Mas é o segundo câncer mais comum. E a estimativa é que um em cada seis homens vão, em algum momento da vida, desenvolver a doença do câncer de próstata. Ele passa a ser mais comum a partir dos 40 anos de idade, especialmente no homem que tem um histórico na família. Se ele tem um irmão que teve a doença, principalmente abaixo dos 65 anos de idade, ou um pai que teve a doença, que chegou a falecer da doença, isso tudo mostra agressividade, porque tem componentes genéticos no câncer de próstata também. Esse é o fator de risco mais importante, além da própria idade. Por isso que a gente, a partir de uma determinada idade, 45 anos para aqueles que têm histórico, e 50 anos para quem não tem histórico, a gente procura identificar qual é o risco daquele homem desenvolver câncer de próstata, que é através de um exame relativamente simples, que é o exame de sangue, que é o PSA, e do exame físico do toque da próstata.